Estou sem palavras. Alguém me ajuda aí? Define um alcoólatra. Alguém tem uma palavra aí para dizer? Vocês não falam nada? Não sabem a definição de um alcoólatra? Qual e que mundo ele vive? Vocês sabem, né? Vocês não falam nada porque vocês sabem, né? Qual é a situação? O perigo que ele está passando? É, tem perigo. Ele está doente. Uma doença curável. Não tem saída. A saída é a abstinência. Ele não consegue parar. Está difícil. Brigas. Sem dinheiro. Pedindo fiado. E o seco vai apertando. E está aumentando a dose. Bebendo cada dia mais. Já está tomando quase um litro. Vai chegar a tomar um litro. Vai passar por um litro e meio. Vai tomar dois litros. Então, esse é o problema do alcoolismo. Aumentando a dose a cada dia que passa. Sem perceber. Ele aumenta. Sem saber. Quando vem, está no fundo do poço. Então, entre a abstinência quanto antes. 23 anos de alcoolismo. 22 anos de abstinência. Tenho experiência. Cheguei no fundo do poço. Saí. Estou aqui fora. Mas sempre se cuidando, né? Perigo. É um perigo. A recaída é um perigo. Então, tome o maior cuidado. Entre a abstinência e se cuide. Se cuide, amigo. Você merece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.